E a gente começa o Jornal do Estado de hoje falando de novas denúncias de assédio sexual contra pastores evangélicos aqui em Aracaju. Até agora, já são 25 casos que estão sendo investigados pela Polícia Civil. A repórter Aline Aragão ouviu os relatos dramáticos de uma mulher que frequentava o templo. Ela resolveu quebrar o silêncio para estimular outras vítimas a denunciar. Esse caso vem sendo acompanhado pelo Departamento de Jornalismo da TV Atalai. A gente tem mostrado desde o começo de quando começaram a surgir as denúncias. Denúncias graves de assédio sexual e outros crimes envolvendo líderes religiosos de igrejas aqui de Aracaju. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil Sergipana e está em segredo de justiça. E com a repercussão disso tudo, vítimas, mais vítimas, começam a aparecer. E hoje a gente traz o relato de mais uma dessas vítimas. Uma mulher que é casada, tem filhos e viu sua vida destruída depois desse envolvimento, depois desse assédio. Ela, inclusive, chegou em pensar em tirar a própria vida. Eu vou conversar com ela agora. A gente não vai identificá-la, como eu disse. O processo corre em segredo de justiça. As vítimas não vão se identificar nesse momento, mas são mulheres que fazem questão de ir até a polícia e confirmar essa denúncia, em trazer esses relatos. Como é que tudo aconteceu para você? Você frequentava a igreja? Quando é que você percebeu que se tratava de um assédio? Como é que foi para você? Nós estávamos procurando uma igreja para que nós pudéssemos congregar. E ali nós fomos muito bem recebidos, gostamos e decidimos ficarmos lá, juntamente com a minha família. Até aí, tudo tranquilo, tudo bem. Logo, pouco tempo, a gente começou a se envolver com as coisas da igreja, como grupos, inclusive lideranças. E porque o nosso intuito ali era de estar servindo, porque nós já havíamos vindo de outras denominações. Mas em determinado momento, chegou o assédio. Como? Um dia, após a Santa Ceia, no domingo, veio o pastor até a mim. Eu estava com o meu esposo do lado, inclusive, pedindo para que eu fosse na sala pastoral dele, pois ele precisava falar comigo. Eu prontamente fui. Ele foi na frente, logo depois eu fui atrás. Cheguei lá, ele simplesmente não falou nada, abriu as calças e tirou o órgão genital dele e veio até a mim. Eu entrei em estado de choque, no primeiro momento. Ele não falou nada, eu também não falava nada. Eu só sei que minha reação foi, na hora que ele veio para cima de mim, eu saí. Cheguei em casa, eu chorei muito, muito, sem saber o que fazer. Fiquei em estado de choque. Pronto, a partir daí eu não podia falar nada. Por quê? Porque eu era envolvido com grupos, com liderança. Eu iria falar daqui a pouco como eu não sabia, como eu não sabia como era lá dentro o procedimento nessas circunstâncias. Pois depois eu fiquei sabendo que outras pessoas já haviam passado por isso e tinham saído de lá como mentirosas, como que elas tinham se oferecido para eles. Logo depois eu recebi uma mensagem dizendo que ia mexer com a minha mente. Eu, a priori, não entendi. Perguntei o que ele queria dizer sobre aquilo e ele disse que eu iria ver. E começaram os assédios, começaram os elogios, começaram... enfim. E eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo porque eu tinha todos, tanto pai, mãe, filho, casado ele na época, também com filho, com uma referência. Porque eles eram o meu líder e me envolviam mais. Eu acabei não acreditando até onde isso poderia chegar. E numa das investidas ele pediu para sair comigo. E eu fui. E eu saí. E eu caí. E eu fui para um motel com ele. Pronto. Ali meu mundo acabou. Porque eu deixei me envolver a esse ponto, eu deixei chegar a esse ponto. E ali eu já não tinha mais prazer com mais nada na minha vida. Porque foi o meu fundo de poço. Depois disso, vieram outras vezes, ao ponto de eu não saber como me sair disso, porque eu tinha muito medo. Eu cheguei ao ponto de toda vez que eu ia para a igreja, eu vomitava de pensar que eu teria que ir para a igreja. Eu tinha diarreias. Eu tinha sintomas horríveis. Eu creio que ali é um lugar onde existem pessoas sérias, idôneas, embora da diretoria, a liderança, ao altar, todo mundo compactua sim com o que acontece ali, porque já faz muito tempo. E todos são omissos a tudo isso. Eles se acham intocáveis. Eles se acham todopoderosos. E eles acham que qualquer coisa que viesse à tona seria a palavra de qualquer um membro contra um líder religioso. Para você, que momento foi o basta? Que explodiu para você, explodiu para a sua família? Você é casada, você tem filhos? Como é que ficou a sua vida? Numa madrugada, meu marido conversando com o que a Ailinha, a gente já não mais dormia em casa. Ele querendo saber se alguma coisa aconteceu com você, eu preciso saber. Eu não tinha coragem de contar, de falar. Numa madrugada, eu numa dessas acordada. E meus filhos passando por tudo aquilo, vendo o nosso sofrimento, eu contei tudo. Quando eu contei tudo, eu me vi numa situação muito complicada, porque eu também estava correndo o risco de ser julgada e até mesmo perder meu casamento. E eu estava correndo a minha família, porque eu já não tinha mais nada ali. E ali foi um baque, um choque para ele, porque ele também, entre aspas, tinha amizade. Ele se dava para aquela família, ele se dava. Então, quando ele ouviu aquilo de mim, o mundo dele caiu. Tanto ponto meu. E foi um processo muito doloroso para mim, muito, muito, muito mesmo. Porque eu via meu marido sofrendo muito, meus filhos. E eu dizia, meu Deus, porque que isso aconteceu? Porque a gente teve que passar por isso e eu não acreditava. Porque a gente foi manipulada a um ponto desse. Era muito sofrimento, foram anos de sofrimento e de choro, de remédios para dormir, para tentar viver. Eu espero que todas as mulheres que foram vítimas desses monstros, porque eles são os monstros. Todo mundo ali sabia de tudo que acontecia, do que acontece há anos. E eles acham que são intocáveis. E eles não são. Para isso existe justiça, existe lei para criminosos. E eles têm que pagar por cada vítima, por cada família destruída, por cada lar que eles destruíram, achando que poderia manipular, poderia usar, coagir, ameaçar. E nada iria acontecer, mas vai acontecer. Eles têm que pagar por cada vítima. Não se calem, falem, tenham forças. Vamos nos unir e vamos colocar esses criminosos no lugar que eles merecem. Pagar por tudo que eles fizeram. Bom, eu agradeço muito por você estar trazendo para a gente esse relato. Te parabenizo também pela sua coragem que outras mulheres se inspirem e tragam também para reforçar, endossar ainda mais essa denúncia. Até agora já são cerca de 25 denúncias. A gente segue acompanhando esse caso, um caso grave que acontece aqui em Sergipe. A gente viu aqui nesse relato uma mulher, uma família com a fé abalada, família destruída. Ela, graças a Deus, conseguiu reconstruir, está conseguindo superar. Teve essa coragem de trazer essa denúncia para a gente. Então a gente segue acompanhando aí que a justiça seja feita. E de acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública, o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis só vai falar depois que ouvir todas as testemunhas e concluir o inquérito que está sob sigilo. Também procuramos a UMESE, a União dos Ministros Evangélicos do Estado de Sergipe. E a informação é de que eles estão acompanhando o caso, mas, por enquanto, não vão se manifestar. O jornalismo da TV Atalaia procurou também a assessoria de comunicação da Igreja e os pastores envolvidos na denúncia. Por enquanto, eles ainda preferem não falar. Reforçamos que os denunciados têm espaço garantido aqui na TV Atalaia para que possam apresentar suas versões sobre as denúncias. Na mesma forma, esse mesmo espaço é totalmente assegurado para as vítimas.